Pera, 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 você não tá vendo errado, basicamente acabou de sair o novo evento do Blocks Fruits, mano, acabou de sair, tipo, direto do forno, o novo evento de comemoração de 10 bilhões de visitas no Blocks Fruits, mano, 10 bilhões, meu Deus do céu, é maluquice, é um evento onde eles estão comemorando pelos 10 bilhões de visitas e por mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, o evento acaba daqui uma semana e logo, logo, também eles já anunciaram que, como eu posso explicar, vai ter o evento de Natal, então espero, né, que nesse mês venha logo o evento, né, de Natal e bom, nisso eles habilitaram o NPC que ele pode nos dar itens grátis, tá certo? Só que pra gente conseguir esses itens grátis, a gente precisa conseguir uma coisa chamada isso daqui, confete, a gente precisa chegar e conseguir esses confetes e o NPC, eu já sei onde fica no primeiro mundo, então eu vim aqui pra ver se eu encontrava, no segundo mundo, e eu vim aqui pra ver se eu encontrava ele no terceiro, tá certo? Então, vocês podem ver que tem alguns NPCs que tá com o chapéuzinho aqui de 10 bilhões e eu ainda não sei exatamente como consegue os confetes, pelo que eu vi é pegando baús, tá certo? É, pelo que eu entendi, a maneira da gente pegar confete é pelos baús, então vocês tão vendo que eu tô pegando confete aqui adoidado com o baúzinho, então meu parceiro, independente de qual baú seja, você pega uma quantidade aleatória de confete, você pode pegar um confete, dois confetes, enfim, e eu confesso pra vocês que, mano, é bom você pegar bastante confete porque, ah, aqui ó, esse é o NPC, tá? E ele troca pra você algumas coisas interessantes, por exemplo, eu posso lutear por hora sem confetes, então, por exemplo, com 510 confetes, eu compraria uma door, só que eu não sei se essa door é, como eu posso explicar, ela é pra sempre, eu queria ver se é a fruta, como é que vai ser, então, vamos lá, mano, eu posso pegar alguns baús, né, principalmente que eu tô com a door aqui, então eu posso andar tranquilo e eu posso farmar 100 confetes por hora que nem eu mostrei pra vocês, então meio que a cada uma hora a gente vai poder farmar uma quantidade exoberante de confete, então a minha ideia é ficar farmando confete, mano, eu vou, acho que eu vou deixar a noite toda farmando confete aí, acho que essa vai ser a realidade, a realidade do homem vai ser farmar confete, mano, eu poderia ficar deslogando do servidor, eu não sei qual que é a melhor estratégia que eu vou adotar, né, se bem que tem bastante baú, tipo, como o servidor não entrou ninguém, tem bastante baú mesmo, deixa eu ver, vou vir aqui pro porto, o NPC de troca, ele não tá aqui também, então, né, eu sei que por aqui tem alguns baús, cara, eu sou bem leigo da onde tem baú aqui no terceiro mundo, até porque é algo que eu não tenho muito costume de ficar procurando, né, então, eu lembro que tinha alguns aqui por essas casas, ó, tem outro aqui, e é bem aleatóriozão mesmo, tipo, não tem algo, ah, o baú de ouro dá mais, não, é assim, é dependendo da sua sorte mesmo, e olha só, eu já tenho 25, eu acho que esses 25 que a gente tem já é o suficiente pra poder pegar a fruta aquilo, mas eu obviamente quero, tipo, tentar pegar mais aí, mas vamos fazer o teste? Quero ver realmente, tipo assim, o que a gente vai ganhar fazendo isso daí, né, se ela, tipo assim, se já vai trocar, o bom que eu já tô com a Dor, que é uma fruta que eu tenho ela comprado, então, se eu perder, não vai, tipo, não vai me fazer tanta falta, né, imagina uma pessoa que nunca nem nada, e vai lá e troca e perde a fruta que tava, então é meio ruim. Ó, já vamos aqui pra mansão, eu já tô aqui na mansão, e outra coisa que eu quero falar é que esse NPC, ele basicamente, ele atualiza a cada uma hora, então, a cada uma hora, ele meio que troca os itens que ele meio que coisa aqui, ó, vocês podem ver, ó, aqui, ó, se você fala com ele, ele fala aqui, ó, é, shop reset em 30 minutos, então, eu posso pegar mais 69 confetes até ele resetar, eu não sei se quando resetar eu vou perder isso daqui, mas vamos lá, Ah, pera, eu ainda não posso pegar esses 60 confetes? Nossa, aí eu troquei as bolas, cara, eu acho que pode acumular quantidade de confetes sim, porque pra pegar a Dor é 500 e pouco, bom, vamos lá continuar pegando alguns confetes, o bom é que tem alguns lugares que o baú volta, e como eu falei, independente, o bom é que se você fizer isso, você vai farmar, além de tá farmando baú, né, Golgi, você vai tá farmando o confete, o problema é que eu tô até vendo isso daqui virar briga em servidor público, tem algumas pessoas que não conseguem ter acesso a servidor privado, e agora mesmo eu não vou poder mais liberar o meu, porque se não até eu mesmo vou ficar sem, é, os baús, mas essa é a maneira que você vai conseguir farmar a baú melhor, tipo, tendo um servidor privado, porque se você for ficar tentando em servidor público, é muito provável que você não vai conseguir ficar pegando baú, e cara, é, o negócio é que, ah, tem outra ali, o negócio mesmo, acho que é ficar entrando e saindo do servidor a todo momento, porque daí pelo menos respawne, você consegue pegar mais rápido, ó, já spawnou, o bom é que os baús de prata, eles são bem mais rápidos do que o baú de ouro, né, eu fiz um vídeo mais detalhado sobre isso, sobre como pegar mais gold aqui no Blocks Flutes, então dá uma olhada lá, e lá eu explico melhor sobre isso, mas o baú de ouro, ele é mais fácil, cara, eu vou tentar pegar um de diamante, que eu sei que tem aqui em cima, e daí a gente já vê realmente se, eu acho que não vai mandar nenhuma coisa, né, mas eu não peguei nenhum de diamante, então eu não posso falar, mas eu sei que aqui, ó, tem um de diamante, então eu já vou pegar ele e um confete, literalmente, não muda nada, você pode pegar qualquer baú que vai dar a mesma quantidade. E bem, eu consegui pegar os 100 confetes, confesso que não foi muito difícil, ter no servidor é muito fácil, você consegue pegar isso em mais ou menos 5 minutos, 10 minutos, nem isso. Eu fiquei muito aqui no castelo, que eu acho que é o local mais fácil, né, porque tem vários baús, principalmente baús de prata, mas quando você reinicia, então não faz tanta diferença, os baús de prata vão voltar, então você pode ficar à vontade, e, ó, não tem nenhum baú pra eu poder mostrar pra vocês aqui, mas deixa eu ver, eu acho que pra cá tem algum baúzinho sim. É, basicamente, eu não pego mais confete, tá certo? Então não tem como pegar confete, eu preciso esperar essa uma hora resetar. E caso você queira saber quantos confetes você pegou na hora, é só você vir aqui e falar com o vendedor. E olha só, olha que coisa linda de maravilhosa. Eu, se eu, eu já posso comprar alguma coisa. Obviamente que eu não vou gastar tanto confete assim, porque eu vou querer os confetes depois pra outra coisa. Mas eu vou comprar aquilo aqui pra ver o que vai acontecer. Se ela vai ir pro meu inventário, se ela vai equipar direto, ou se eu vou ganhar a fruta. Então já vou comprar, e é, infelizmente, é, ela vem pra cá. É, eu já imaginava que seria isso, tá? Mas no fundo, eu ainda tinha esperança que talvez a gente conseguisse pegar e, sei lá, bom que tem 25, é, com 25 você compra o dobro de XP, então você pode, né, por 15 minutos. Então você consegue converter isso pra uma hora. Então, tipo assim, você consegue pegar o dobro de XP pra cada uma hora, mas o shopping vai resetar. Então não sei o que nos espera. Pode ser que venha coisas boas, pode ser que venha coisas ruins. Depende muito da nossa sorte. Obviamente, né? Óbvio que eu quero ter sorte e conseguir as coisas boas, né? Não quero algo ruim. Então, a gente tá esperançoso. Eu, na verdade, fui pego de surpresa, porque o Bloxfruits não falou nada, tá? Ele simplesmente, eu tava fazendo algumas outras coisas, e do nada, eles desligaram o jogo e ligaram novamente. Tipo, foi algo bem rápido. Tanto que não foi anunciado nem nada. E eles puderam, né? Eles colocaram isso. E, literalmente, a única nota é que tem assim, ó. Novo evento. Cronometrado uma semana. Ou seja, começou hoje, dia 30, vai acabar dia 7. Esquece. Vai dar certinho. Então já tá cronometrado. Provavelmente já tem algo lá pronto. Novo material confete. Você pode obter 100 confetes a cada hora. Reinicie o relógio em 00. Ou seja, então, tipo assim, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, por aí vai. Gaste confete no NPC do Party Shop para obter itens grátis. Então, tipo assim, você não vai gastar nada além do que os confetes, tá? Então você pode trocar os confetes pelos itens que estão ali, e você pode pegar os confetes a cada uma hora. É diferente. Eu nunca havia visto um evento desses aqui dentro do Blocks Roots. Então é algo totalmente novo. Eu só queria que viessem alguns itens melhores, mas obviamente eles acabaram de colocar. Eu confesso que não deve ter... Tipo... Essa é a primeira atualização que teve dele. Então assim, foi pego de surpresa. Não foi anunciado nada. Eles simplesmente, tipo assim, desligaram e ligaram. Então, tipo assim, quem não viu, veja e aproveite, porque eu acredito que vão vir coisas boas. Então tem uma semana aí para a gente poder testar isso daqui. E vamos ver o que vai vir. Espero, né? Porque a gente já percebeu que vão vir algumas coisas diferentes. Como a gente nunca tinha visto isso, tá? Por exemplo, a gente pode trocar por Monen. Então se eu quiser pegar Gold, tipo, se bem que 50 mil de Monen não é nada. Mas assim, se for resetar e você tá com os confetes ali, vale a pena, entendeu? Então, tipo assim, se o confete tá acabando, você pega, vai lá, entendeu? Então assim, é... E tá escrito aqui Sweet Fruit também, é outra coisa. Será que eles colocaram isso como aviso? Ou será que existe a possibilidade de você comprar a fruta? Ou a fruta ser permanente? Não sei. Então, mano, começa a juntar confete e guarda. Porque eu tô achando que vai ter alguma coisa secreta nisso aqui ainda. É uma especulação, mas tem, ó, girarra, assim, enfim. Vamos ver como é que vai ser. Tem muito tempo, mas, ó, não se esqueça de formar seu confete, porque você pode conseguir algo muito bom de graça.